O primeiro trailer do filme do Kraven saiu numa exibição exclusiva durante a CinemaCon e vários detalhes do filme começaram a chegar, hein? O longa vai ser para maiores de 18 anos e terá a participação de outros dois vilões do Homem-Aranha, pois é, Rino e Camaleão. Se até agora a gente não tinha nenhum interesse para esse filme, afinal ninguém pediu um filme solo do Kraven, um filme sem o Homem-Aranha, dentro desse universo de vilões que a Sony tem construído, agora eu acho que eles conseguiram chamar a atenção, hein? Pelo menos a minha atenção já foi chamada. E nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês quais são esses detalhes, quem está no filme, quem vai fazer qual papel. Inclusive temos o Russell Crowe, que já interpretou o Zeus lá no UCM aqui nesse filme também, o que deixa esse universo cada vez mais distante do UCM. Na verdade a Sony tentou ali fazer uma conexão, mas não rolou, não rolou não, é realmente um universo à parte e tem muitos detalhes para a gente conversar sobre esse primeiro trailer que muito provavelmente chega em breve a versão oficial para todo o público. Seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd, eu sou o Saulo Ferreira e esse aqui é o nosso quadro Notícias Nerd, no qual eu trago informações para você sempre ficar atualizado sobre Marvel, DC, filmes e séries e claro, eu sempre deixo a minha opinião e vejo também a opinião de vocês. Por isso, já comenta aí embaixo o que você acha dessa ideia de fazer um filme do Craven e depois que eu contar aqui os detalhes dessa exibição, desse trailer, eu quero saber a sua opinião também, se você ficou animado ou não, beleza? Só não se esqueça, por favor, de deixar um like, curta o vídeo aí, é rápido, é fácil e vai ajudar demais aqui o canal. E se ainda não é inscrito, se inscreva porque nós temos muito conteúdo e sempre muita informação para te deixar por dentro desse mundo do entretenimento, beleza? Mas vamos lá, pessoal, vamos lá, porque a CinemaCon, né, esse evento que está rolando lá nos Estados Unidos, teve um painel da Sony e várias informações do filme foram divulgadas, começando com o próprio Erotelo Johnson, que vai interpretar o Craven, anunciando que o filme vai ter, sim, classificação indicativa para maiores. Com certeza vai ser para maiores. E isso ficou claro depois com a exibição do trailer, porque temos várias cenas de violência, tá bom? E eu vou aqui ler algumas informações de pessoas que assistiram a esse trailer e falaram, tá bom? Abre aspas, diz o seguinte, no trailer, o personagem de Erotelo Johnson aparece vestindo coletes de couro curtos e destruindo suas vítimas visceralmente, muitas vezes com armas primitivas em formato de garra. Olha só, hein, mergulhando ali nas origens do personagem dos quadrinhos. E aí ele continua, o sangue escorre livremente pela tela e em um momento intenso, Craven arranca a carne do pescoço de um alvo com os dentes e a cosp. E o trailer termina com um personagem ameaçando Craven e se transformando no vilão Rhino. O ator que o interpreta não foi revelado. Então olha só, já ficou estabelecido aqui que o filme vai ser mais 18 e vai ter essas cenas de violência. Vamos ver o Craven lutando contra os seus inimigos de uma maneira visceral, né? Acabando a review aqui do cara que esteve presente na CinemaCon. Até diz que eles são vítimas do Craven. E tem essa questão dele morder. E tem uma contradição aqui das versões, que uma versão diz que ele morde o nariz do cara e arranca. E o outro diz aqui, como eu li pra vocês, arranca um pedaço do pescoço. Não dá pra saber, mas o ponto é, o Craven tá muito louco. O bicho tá bruto, né? E faz sentido a Sony querer arriscar. Afinal, é um personagem violento mesmo. E se eles querem desvincular este personagem do Homem-Aranha, eles precisam construir uma história. E parece que estão acertando aqui na classificação indicativa, fazendo um filme mais sério, mais brutal. Até pra também chamar a atenção do pessoal, não só que é fã de quadrinhos, mas do grande público também. Então temos aí essa parte do Craven mordendo, arrancando o nariz, ou sei lá, o pescoço, não dá pra saber. Uma parte do pescoço brutal, né? Brutal demais. E também temos outras informações durante o trailer, como esse comentário aqui fala de que o Rino vai estar no final, embora o ator não seja revelado. Mas também temos outras coisas interessantes. Pra mim foi uma grande surpresa ter o Rino. Ao que dá a entender é que ele vai ser o vilão. Então, mais uma vez, teremos um vilão do Homem-Aranha sendo transformado num anti-herói, assim como aconteceu com o Morbius e com o Venom. E eles vão enfrentar uma ameaça maior. No caso, o do Erotard Johnson vivendo o Craven vai enfrentar o Rino. Ele vai ser o grande vilão, tá bom? Temos também a participação do Russell Crowe como o pai do Craven. E ele ensina o garoto, disseram que tem cenas no trailer do Craven, jovem também, a respeitar o mundo ao seu redor e treinando ele. Tem, inclusive, momentos que eles estão ali perto de um animal abatido. E tem a frase que diz, abre aspas, Todos somos predadores. E aí que vem a surpresa, pessoal. Porque o Camaleão também foi confirmado neste filme. Havia rumores, mas agora com esse trailer está gravado, está confirmado, que o ator Fred Hettinger vai viver o Camaleão. É interessante, por um lado, porque é o primeiro vilão do Homem-Aranha e dos quadrinhos. E ainda não tinha sido adaptado em live action, tirando aquela aparição sucinta no filme Far From Home, né? Ou de volta ao lar, enfim. Um dos homes ele apareceu, mas uma coisa bem irrelevante mesmo, não quiseram explorar. Então, por um lado é bom, por outro, o Camaleão. A primeira aparição dele ser assim, eu fico um pouco preocupado, porque eu não sei se vai dar muito certo. Bom, de qualquer jeito, o que acontece nesse trailer é que o Camaleão aparece, né? Vivido pelo ator Fred Hettinger. E ele diz o seguinte, você é só outro homem caçando um troféu. E logo em seguida tem uma outra voz que diz, há um animal em cada um de nós. E ainda seguindo nessas falas, falas impactantes de trailer, nós temos a personagem da Ariana DeBose dizendo que o Kraven é um lunático. Então, assim, como lá nos quadrinhos, o Camaleão é meio irmão do Kraven e eles vão trazer isso aqui para esse filme também. Só não sei se ele vai aparecer como o vilão Camaleão mesmo. Ou vai saber, né? Às vezes a Sony já está planejando introduzir ele nesse filme aqui para fazer um filme solo dele e montar esse universo bizarro de vilões. Mas enfim, o filme por si só está parecendo que vai ser interessante, tá bom? E aí temos a fala do Rino também que foi divulgada, que é o seguinte, o Rino diz, abre aspas, Você quer saber por que me chamam de Rino? E aí é mostrado o braço dele se transformando. E isso indica que ele vai ser o grande vilão que o Kraven vai ter que enfrentar. Mas o ator não é revelado. Essas são, então, as informações que nós temos sobre esse primeiro trailer do Kraven. Parece interessante, chamou a minha atenção. Pode ser que seja um filme legal de assistir, uma aventura por si só. Não muito fiel aos quadrinhos, com algumas referências, com alguns pontos da história do personagem original lá. Mas totalmente desligado do Homem-Aranha, assim como o Venom já foi, assim como o Morbius já foi. O que é muito ruim e que não faz sentido. Mas pode ser que esse filme surpreenda pela aventura que ele tá se propondo a criar. Eu fiquei surpreso, não achei que ia ter a participação do Rino, muito menos do Camaleão. Mas pode ser que a gente tenha ali alguma coisa interessante, né? Alguma coisa interessante. E o Aaron Terrell Johnson é um ator bom. Então, sei lá, talvez, talvez esse filme seja legal. Chamou a minha atenção, mas eu quero saber a sua opinião. Você curtiu essa descrição? Você está animado pra esse filme? Você vai assistir no cinema? Comenta aí embaixo que a sua opinião é muito importante, beleza? Não se esqueça de curtir o vídeo também, pra dar uma força aqui. E se inscreva pra não perder os próximos conteúdos, porque eu estou sempre aqui analisando as notícias, os rumores, as confirmações, trailer. Tem muito conteúdo sobre DC, Marvel, filmes, séries. Todo esse conteúdo nerd que eu tenho certeza que você curte, se você tá aqui nesse vídeo. Então se inscreva e ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum conteúdo aqui, beleza? E é isso aí, esse foi o nosso quadro de notícias nerd. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.